Fala galerinha, aqui cozinhando feijãozinho. Hoje nós vamos ter uma carnezinha de porco frita na panela, um feijãozinho, inclusive já tá lá no fogo cozinhando. Deixa eu mostrar pra vocês lá no fogão, vocês estão vendo aí, a carne de porco tá descongelando porque ela tava no freezer, então coloquei pra descongelar. Vamos fazer um feijãozinho, um arrozinho branco e uma carne fritinha na panela de porco. Beijo, galera! Se inscreve aí, curte, se inscreve no meu canal, deixe seu comentário, o que você tá achando. Vou deixar a câmera aqui ligada um pouquinho, o vídeo rodando, pra vocês me acompanharem por alguns instantes pra ver minha rotina, tá bom? Que difícil! Deixa eu posicionar a câmera aqui, eu não tenho quem segure a câmera hoje pra mim. Não tenho quem segure a câmera pra mim. Deixa eu ver se não vai cair, não. Creio que não vai cair, creio que não vai cair. Deixa eu tirar a talva daqui. É isso aí, galera. Quer mais suco, Edri? Quer mais suco, filha? Tá aí, Ná? Pega o casaco do Jiri, que pendura ali naquele... Atrás da porta do banheiro ali. Isso aí, o ganchinho lá. Ah, eu coloquei na mamadeira errada. Ela quer nó de urso. Pega o suco da negra aqui. Ó, leva ela... E chega o suco pra ela, vai tomar água agora. Mas eu tô tomando só suco o dia inteiro e não tomando água hoje. É madrugada E outra vez você perdeu o sono Final da estrada Desabaram tantos planos Tantos sonhos As lutas são demais No seu rosto vejo lágrimas rolar Mas, filho, não desista De lutar Porque eu estou contigo a toda hora Eu sempre te amei E andar sozinho nunca Te deixei Nos meus braços eu Te carreguei Fala, amor Fala, amor Tu Tu? O T e o U, meu filho Quanta carne que são gelas Vamos Vamos Lavando o arroz Então, né? Vamos pegar um prato aqui Estou lavando o arroz O arroz, o arroz Estou lavando o arroz O arroz O arroz, o arroz O arroz O arroz Fazer três tacinhas dessas, gente Que daí É só nós Acredito que chega Chega Às vezes até sobra O preço que está a comida Não podemos desperdiçar Vamos lá Estou lavando o arroz Vamos lá Vamos lá Vamos lá O micro-ondas apitou.. Vamos ver se a carne já descontrolou.. ainda não.. mais uns minutos. Nossa que sujeira.. que caldo mais sujo do arroz.. quem é arroz mais sujo.. Quem não tem dinheiro para comprar um arroz caro.. limpinho.. é isso.. o que mais é lavar mesmo. Que caldo.. imagina quem não lava o arroz.. Porque saiu o caldo.. Isso aqui já é a terceira lavagem.. Agora deu.. agora chega.. ta bem lavadinho já.. Tá bem limpinho.. meu arrozinho.. Eu vou colocar ele na panela.. né.. Vou colocar um pouquinho de azeite na panelinha.. Vou secar a panela.. Minha panelinha.. que eu vou colocar meu arroz.. Essa aqui pequenininha.. Vou começar.. Pela.. Vc.. E.. Permitida.. Qualquer! Perda.. Música Deus, fiquei sozinha chorando Deus, parece até que é o fim Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer Vem enxugar meu pranto Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer Vem enxugar meu pranto Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima eu tenho pra chorar Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Ela é forte essa luta É como a folha do vento vai me suportar Socorro, Senhor Só mais uma lágrima eu tenho pra chorar Deus, tu bem sabes o que sinto Vem, aliviar minha dor Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer Vem enxugar meu pranto Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima eu tenho pra chorar Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima eu tenho pra chorar Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima eu tenho pra chorar Abra o teu coração Abra o teu coração Deixa Deus falar contigo Ele diz que terminou Ele diz que acabou O inimigo tá vencido Põe agora tua fé Em Jesus de Nazaré E esqueça tua luta Vê se agora me escuta O teu Deus está aqui Passe pela luta cantando o Senhor Passe pela prova cantando com amor Passe na fornalha que ele vai estar lá Ele pisa na brasa pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e apaga Derruba o inimigo das nossas almas Mesmo que na cova do leão vocês estão Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão das tribos de Judá Põe agora tua fé Em Jesus de Nazaré E esqueça tua luta Vê se agora me escuta O teu Deus está aqui Passe pela prova cantando o Senhor Passe pela luta cantando o louvor Passe na fornalha que ele vai estar lá Ele pisa na brasa pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e apaga Derruba o inimigo das nossas almas Mesmo que na cova do leão vocês estão Ele é o leão da tribo de Judá Só ele é o leão da tribo de Judá Só ele é o leão da tribo de Judá Só ele é o leão da tribo de Judá Só ele é o leão da tribo de Judá Isso aí, minha gente Passe pela prova cantando com amor Confiando no nosso Deus Todo-Poderoso Que tudo faz por nós Por mim e por você Ele é o leão da tribo de Judá Só ele é Deus Gente, minha panela está virando Coloca água quente, gente No arroz é bem rapidinho Pra gente colocar água quente, né Fica pronto bem rapidinho, né Em seguida já estarei picando a carne Está descongelando Em seguida a gente estarei mais live pra vocês Mas é difícil o tempo, né Quase eu nunca faço janta Quase nunca Eu fazia um tempo atrás aí todo dia Mas devido ao tempo muito corrido Eu parei porque aqui em casa o pessoal toma café Mas como hoje não tem Não é o suficiente pra essa turma tomar café Então vamos pra jantinha, né E aí Escreve aí Comenta como é aí o seu dia a dia Se você janta todos os dias Se você não janta Aqui em casa meu esposo ele prefere janta todos os dias Porque ele sai 4 horas da manhã Então dá muita fome Porque lá na empresa dele Eles vão dar um café só pelas 10 da manhã Então ele gosta sempre de jantar Porque a janta alimenta mais do que um café, né gente A noite Só ele é teu E aí Tá lá Minha carne já deu Gente Minha carne já deu Que mais Já dá pra cortar Vou cortar minha carne Vou lavar primeiro, né Vou lavar, vou lavar Já vou lavar Se não lavar Se não lavar Já vou lavar minha carne Não coloco dentro da pia Eu lavo, gente Mas já coloco na salva Pra estar cortando Depois eu lavo de novo Pra estar cortando os legumes Então tá aqui Já estou cortando a carne de porco Pra estar temperando E fazendo na panela Na panela Na panela Na panela Vamos cortar Ela já está descongelada O suficiente, né Pra mim está cortando e temperando Cortando Cortar ela Em quadrinho Né Vai ser só frita mesmo Né Claro que bem Né Carne de porco a gente tem que ferver muito bem Cozinhar muito bem Né Estarei guardando Estarei guardando Soproenda Estarei guardando Estarei guardando Estarei guardando Cortei em quadrinho Cortei em quadrinho Já é o suficiente Pra nossa janta E ainda sobra Pegando de novo o meu prato Acabei de lavar O arroz Mas acabei de lavar E secar E guardar Também Agora vou estar temperando a carne Olha lá Olha lá Olha lá Nas mãos Olha lá Nas mãos Nas mãos Nas mãos Olha lá Olha lá Olha lá Estarei temperando a minha carne Olha Olha Colocar já o leite Na panelinha Né Pra esquentar Colocar as catanelas Givar Um pedaço Deu Vou colocar um pouco de azeite na panela e estampando para colocar a carne. Agora vamos temperar a carne de corpo. Lembrando que ela foi lavada. Vou colocar um pouco de sal aqui. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Não vou colocar muito. Eu uso este alho. É alho, cebola e salsa cremosa. Para temperar a carne. É um molho que já vem alho, salsa e cebola. Não precisa estar picando o alho. E eu coloco um pouquinho de vinagre. Também. Eu coloco um sazon. Gente, eu não vivo sem sazon. Eu amo sazon. Está carinho, né? Então, acho que dá um gostinho muito bom na carne, gente. Olha, eu mexo tudo. Carne de porco fritinha na panela. Temperadinha. Eu coloco temperada para fritar. Cozinhar. Cozinhar um pouquinho. Depois fritar. Um pouquinho. Bastante, né, gente. Carne de porco tem que ser bem cozidinha. E depois frita, né. Está bem temperadinha. Agora vou colocar para fritar. Um pouquinho. Vamos pegar o teste. Ó, então, quinsbeira,ions e cake demais, né? Dura que também estejam. Agora o arroz já está seco, sequei, sequei, vou estar desligando, agora vou lavar meu prato, né? Tá lavando o prato? Uma coisa que ela gosta, gente, é pia suja, eu já vou cozinhando, já vou fazendo os alimentos, já vou sujando e já vou lavando, não sei como é que é a nossa casa. Aqui quando eu termino a janta não tem um prato na pia, nem uma canela suja, porque eu já vou lavando, já vou secando e guardando. Eu tenho pavor de você suja, mas cada um tem um jeito, né? Esse é o meu jeito, vou cozinhando e lavando. Eu aprendi assim, né? O feijão já está, já deu a pressão, né? Vou montar aí uns 30 minutinhos, daí me desliga, né? Tempero, a carne já está no fogo, né? E é isso aí, gente, esse foi um pouquinho, né? Da minha janta, né? Pra vocês hoje. E curte meu canal, se inscreve aí, né? Deixe seu comentário, como você faz a sua janta. Essa é uma janta bem simples que eu estou fazendo, né? Vocês viram aí, eu mostrei pra vocês como é que eu tempero a minha carne de fogo. Pra estar levando na panela, né? Eu dou umas fervuras nela. Depois eu frito, né? E fica super gostosa, macia. Né? E fiz o meu arrozinho branco ali, já está pronto. Né? Vou trazer pra vocês verem. Aqui meu arrozinho, ó. Tá prontinho, bem soltinho. Né? Já está pronto. Né? Vou mostrar pra vocês a minha carne lá. Tirar um pouquinho da tomada aqui. Isso aí, gente, ó. Ó, o feijão já deu a pressão, né? Tem que esperar uns 30 minutinhos, mais ou menos. A minha carne está no fogo. Ó. E é isso aí, gente.